Tão vindo, tão vindo, tão vindo, cê já escutou. É aí, é aí, Nakano. Se morrer é bom, se morrer é ótimo. Morri, aí ó, me entreguei. Vai, Gaúna. Mais um milhão, ficou. Calma, calma, vai entrar lá. Puta merda! E que rolou, cara? Vima, trocou, 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 trocou. Não. Parotei aqui. Pode ter aqui, pra que... Se tem um rato, ele vai, mano, ele vai tomar dormindo aqui. Não, mas agora... Um cara mandou que o Beté é bom jogando iFood, velho. Ué, como assim, velho? Ele já zerou esse game. Não, 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 não. Ele nem tá aí, gente. Caralho, velho. Ele tá ouvindo tudo. Ele tá ouvindo tudo, aham. A mente do palhaço. Não tá falando pela vergonha. E aí, olha lá. Por uso de cheat. Por uso de cheat. Ué, por uso de cheat. Ué. Ué, acabou. Acabou, foi um expulso. Que coisa linda. Manita por cheat alvo. Deixa a AGC trabalhar. Que loucura. Cura. Ele veio grandão pra cima de nós, o Evandro. Eu ainda falei. Casa é minha, entrou. Matei casa ali, mas... Ela é. Matei mais um casa. Matei mais um casa. Boa, Nack. Terra passando, pode passar no test. Dois tomaram realmente. Dois últimos menos 90. No miono. Batei na Flash, beleza. Batou na Bang. Bicho. Que coisa linda. É TikTok. É TikTok, Ace. A porra. Que isso, que isso. Foda, cara. Que isso. Mandando embora, moço. Tá jogando pra DM. Que isso. Foda, foda. A porra. O cara tomou 12 Hs, mano. Ele não saiu, tá ligado? Só um pouco. Galáxio. Só não morre, só não morre. 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 É o paro. Legal. Ele joga. Counter Strike. Vai descobrir. Descobre. Descobre. Tem todos recursos. Descobre. Descobre. Meu Deus. Tem tudo recursos. Tem todo recurso. Tem todos. Tem Molotome. Smokinha na Bomb Fé. Smokinha na Bomb Fé. Joga! Joga! Tem que respeitar. Ele só quer o reconhecimento, velho. Ele é autonóso. Onde que tá? Palácio. Palácio último, tá. Eu acho que ele caiu A. Mas foi 66. Um tiro. Eu melee de longe. Eu tava de bloco mandar um tiro, pô. Um tiro 66 é HS de bloco. Eu tô me leu de longe. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. O que pariu, mano? Aí, sério mesmo, gente. Ah, pô. Dois pé aí. Ué, cara. Jovei, jovei. Cara, tu acabou de tá cagando meu pé. Morri porreco. E ainda vou tentar com desgoto. Calma, calma, BC. Meu Deus do céu. Calma, BC. Calma, BC. Calma. Vai me cair aqui, véi. Ah, mano, agora você não vai sofrer não, Prata. Eu tenho o coração. Eu tenho o coração. Você não vai ficar sofrindo. Boa, boa. Não dá pra deixar sofrer assim não, véi. Não tem mais cura, é melhor realizar. Aí, eu chumei. Esquerda, pilar. Ah, tá. Volta a mão, volta a mão, volta a mão. Me solou. Ah, tem BRN. Esquerda, 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 esquerda. Que boa. Ah, sério mesmo. No dia que o Bruno der essa aula de novo, de Mach 10 até o fundo, eu fico branco, véi. Eu dou pro Frost. O BRN vai tá muito. Só pra ter calma. Consegue atrasar os caras? Consegue atrasar? Trazei, já. Regou? Já recuei. Eu venho pra fazer história. Olha, eu venho pra fazer história. Vamos fazer outro outro. Pô, a história foi feita ali. Acho que é melhor você vazar, liga. Ô, pra comemorar, tá ligado? Cês sabem o que tem que fazer. Estilê e Ignacio, ó. Ó. Eu sei, eu sei. Cês sabem. Pra comemorar. Escoca a janela pra gente, eu e eu e o Prato. Escoca a janela pra gente. Ah, vocês tão trolando, né? Não, 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 não. Caraca. Ué, eu não acredito. Eu não acredito. Toma. Toma. Ele tá por P.K., cara. Meu Deus. Meu Deus, mano. Vamos ver aqui. Achei que era festa. Ele tá banido. Achei que era festa. O Gal tá banido. 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 Ah, errei. Eu errei. Eu errei. Nossa Senhora. Olha o jeito que o cara sai comendo parede, mano. O maluco lá no B e ele namorando os caras pela parede. Nossa, que isso, mano. Que coisa horrorosa, ó, Dirceu. Tá um aladaço, cara, mano. Tá menos ruim do que o cara que... Ah, é, mano. Que coisa boa. Olha o que o cara faz aqui, Ler. Olha isso aqui. O cara passa com a chatinho lá. Aí ele tenta disfarçar, ó. Mirando ele. Passou um default e um fogo. Plantando, plantando normal. Nossa. Ai, tem mais um vivo. Cabecei, sanduíche. É, sanduíche. Boa, Lila. A gente tinha acabado. Você foi que nem um... Ah, eu perdi porque eu não fui no banheiro. Ah, eu perdi porque eu não escovei o dente. Ah, eu perdi porque eu recebi uma mensagem no... Porra, não. Você perdeu porque você é tenebroso jogando. Você é horroroso. Você é bem ruim. Bem ruizinho. Muito ruim. Entrou em choque. Não comunicou. O corpo disparou adrenalina. Sua mão tá tremendo. O coração em choque. Você não consegue ver o radar. Você não consegue comunicar. Sua mira tá bamba. Você não tem noção de jogo. De chip play. De tática. De granada. De strafe. De noção básica. De rotação. Você não tem noção alguma. Você deveria estar assistindo a live e não jogando ao meu lado. Você é horrível. Você não tem noção de jogo.